Fala aí galera aqui quem fala o VAD trazendo pra vocês mais um vídeo de kingdom come deliverance galera vamos ver aí que vai acontecer será que vai ser a batalha final que a gente vai pegar o a louco lá vamos ver vamos ver assim que a gente começar a missão acho que mesmo dia tá bom né por que não tomando dano pá game save bora O que aconteceu? Como eu disse, talvez você possa me ajudar. Não. O que aconteceu? Como eu disse, talvez você possa me ajudar. Isso não teria a ver com o anel que eu recebi para você, irmão. Como você disse? Eu acreditava que eu tinha os meus poderes incríveis de dedução? Então, você vai conseguir para mim? Não será fácil, mente. A Anne pensa que eu vou tentar roubar ele. O malvado desigual. Tudo bem. Por que não? Ótimo. A melhor coisa é apenas um pincel. Ele me assiste como um arco. Para você. Eu quero esse anel de volta. Ah, isso é um bom. O reino de volta. Não, eu estou sério. Bom para você. Mas você não conseguiu. Vamos lá. Então, eu vou lutar por ele. Não estou no mood for ele. Desculpa. Mesmo. Eu estou ansioso para beber qualquer Groshan que Kuno tem. E mais. Não estou no mood for. Você tem o que você está bom. O que você está bom? O que você está tentando dizer? Você é um burro e bom para nada. E simplesmente o seu irmão. Eu perdi reputação. Não insulta meu irmão, você pincel de mal. Ou o que? Ou eu vou lhe dar o que por. Ah, eu pensei que não estava no mood for a luta. Você apenas me colocou no mood. Deu certo, galera. Vamos lá. Tática da porrada louca. Cadê? Cadê? Vamos ver se dá um contra-atacão. Ela lá pegou, hein? Ele baixou. A gente tem que gastar a estamina dele. Fazendo uma esquiva assim, ó. Esquiva dele também foi boa. Vamos. Au. Recupera a estamina. Agora ele baixou a cabeça. O cara dele não tá muito boa, galera. Olha lá. Será que isso aqui tá dando dano? Vamos ver. Ganhou o nível de 1 armad. Boa. O cara não tá resistente, hein? Oh! Usage the perk. Headcracker. Eu acho que eu desmontei ele. É. Então tá. Desmontei ele. Vamos lá. Cadê? Cadê o sermão? Desci um cacete no sermão. Tó. Eu tenho o ringue. Brilhante. Yan vai ter uma fit. Aqui. Tinha isso para o seu problema. Você ganhou. Ok. Eu encontrei o Jakey. E eu sei o que o Hagen está planejando. Espere isso, então. Zul planeja destruir o Samapesh. E ele quer levar o ataque dele. Entendi. E o que é com aquele maluco maluco? Eu o levou para o Jailhão Ratai. O que vai acontecer com ele? Isso é tudo para o Sr. Radzig. Considerando o que ele fez, ele vai ser sorte de sair dele. Não estou muito seguro. Radzig sempre teve um coração forte. Ele me pegou fora das galas, depois de tudo. Sabe agora. Vamos lá para o Samapesh. Ok. Tá. Não se sabe o que vai ser feito em relação ao Jakey. Ele vai ser julgado e tal. Pode ser que ele seja executado. Pode ser que não. O Kunu acredita que o Radzig tem coração mole. Então pode ser que ele não faça nada. Mas eu não sei o que ele preferiria. Vamos ver aí o ataque do nosso inimigo. Se a gente consegue interceptar ele e tudo mais. Vamos ver se a gente consegue pegar ele e também capturar alguma coisa do tipo. Matar, quem sabe. Querem discutir alguma coisa. Deus te abençoe você, Sr. Kuno. Meu respeito, Ser Hagen. Eu não acredito que eu tive o plenho desde o Siege de Lansombeck, não é? An tempo atrás, foi. Em aquelas dias, nós lutamos sob o mesmo banner. Nós fizemos. E até hoje, nós ainda podemos compartilhar com amigos. Depois de tudo, meu quarrel não é com você, mas com Cobbler. O que é, seu quarrel com o Lord Cobbler é meu affair, pois ele me fazia com keeping ordem em seu lance. E você, Hagen, você está misturando esse ordem. Não desculpe, mas você é só um mercador que a principal preocupação é keeping ordem em seu purse. Meu disputa com o Ratzig Cobbler é um maior ideal. Cobbler shamed my family over a trifling misdemeanour. Ele hanged my father, raised our castle to the ground, gave our property away to his family and cronies. And for that, I demand just retribution. But, you don't have to stand in my way, Kuno. I'm well aware why you serve Ratzig. You owe him a favour. And from what I've heard, it's not the first time you've had to pay him back. It won't be the last, either. The fact of the matter is, you fight Cobbler's battles for him, and you've little or nothing to show for it. If you accept my offer, on the other hand, you can ride away from here, a rich man. What do you say, sir? You can't do it. You're making a common mistake, Henry. There's a difference between what a man can't do and what he ought not to do. In this case, the difference is the size of Hagen's offer. I understand. But suppose I may cut that difference out of my own purse. You? Henry, Have you seen the size of that chest? I have. But you might be surprised. And what have you got to lose, anyway? Coin is coin. And if you stay on our side, you can still keep your honor, too. Maybe. But you'll have to pay a high price because Hagen's offer has one big advantage. I don't have to risk my life and that of my men to take it. So, what have you got to match that? There's nothing against you, Henry. But there are greater things at stake here. I'm not going to get myself killed for Radzig, especially since there's no profit in it. Besides, I've already stuck my neck out for him long enough. Westfield. Sorry, Henry. You know how things are. Times are hard. Till Radzig, Till Radzig, He'd do the same in my shoes. Take my advice, lad. But... It's bad to stay alive. Good luck. Boa sorte. Yeah. A cara dele representa a minha também, então tá muito bom. Vocês são radzigs, cara, hein? Vamos voltar ao Raté. Diga-lhe que a escuridão está terminada. Eu espero que ele me enfrentasse na batalha. Não. Primeiro, você vai voltar. Eu desafio ele. Boa. Meu quarrel é com o Radzig. É ele que eu quero lutar, não você. Você trouxe o Kuno com coen, mas ele é só um mercenário comum. Eu serve o senhor Radzig, quaisquer circunstâncias. Você gostaria de falar sobre honra, senhor Hagen? Então, eu tenho certeza que você entende que eu tenho o meu também. E eu vou defender o meu senhor. Falando em honra, né, eu vou defender o meu senhor. Se você quiser morrer por seu senhor, eu não vou demorar esse privilégio. Esse é um duelo honrable, homem para homem. Se eu for derrubar, você não vai tocar o cabelo do ladrinho. Entendeu? Estou em um duelo um contra um. St. George, guia a minha mão. E disse que, mesmo que ele morra, não é para ninguém tocar no vencedor. Firmeza. Você está em um lugar errado, não é para ninguém tocar no vencedor. Oh, caramba. Calma, Videl. O cara deve ser de elite, né? Imagino eu. Não vou arriscar brincar de combo com ele. Está de perto dos caras. Calma. Estou esperando. Cheguei. Calma, Videl. É, inicial. Péssima ideia. Péssima ideia. Não acredito que eu tomei essa. Não acredito que eu tomei essa. Está sendo uma boa ideia. Quer dizer, não está sendo uma boa ideia de bater em lugar nenhum. Contra-ataque ferrado O que é isso, mano? Você deveria ter levado uma espada de pedaço, senhor Tomem ele! Haha, na cabeça! Red Crocker! E aí, eu tenho que matar ele? Eu derrubei, né? Talvez tenha vantagem... O Portu Sir Redrick Ah! Posso dar uma pilhada, né? Deixa eu ver, ó. Arrasa os shield. Queras. Apesar que não tinha nada que eu queira. Bom. E aí, meu amigo? Tirei as calças dele. Ah! Eu admito a defesa. Admitir a derrota. Então, você morre, vá e nunca mais volte. Cara, ele me deu uma oportunidade. Vamos, né? Ser cavaleiros. Cavaleiros e cavaleiros. Ele me deu a oportunidade de fazer um duelo pra... Pra resolver o problema. Sendo que ele tinha um exército, então... Então, deixe. Eu nunca vou voltar a essa província. Nem você, nem você. Eu vou. Eu vou. Mas eu falo apenas por mim. Radzig. Toda a minha família. Não me engane. E então, vamos cruzar essa província quando chegarmos. Agora, vá! E desmaiei ela na hora. Então... Tá aí, ó. Fica a dica. Mas que o bem interessante de se ter. Vai saber quantas porradas teria que dar pra ganhar. Sem falar sangramento e tudo mais. A chance, né? A gente usando uma espada cordal e tal. A chance de ter causado sangramento. Talvez matado ele indesejavelmente. Poderia ter sido maior. O que... Eu preferi esse resultado aí. Do combate. Do que simplesmente matar o cara. É... Falando em espada também. Eu lembro que no primeiro vídeo tinha comentado, né? Sobre espadas e tudo mais. Até comentaram sobre o uso delas. E... Eu acho que não. Me corrijam se estiver errado aí, pessoal. Mais historiador. Mas... É... Pelo que eu li. Sobre espadas e tudo mais. A função dela militar mesmo. Bélica. Foi praticamente a mesma da pistola no exército atual, né? Funciona. Funciona. Mata e tal. Muito bom. Só que ela é mais usada pra... Arma secundária ou defesa pessoal. Muito pouco usada em guerra. É... Acho que o... Não sei se é o único, mas... Talvez um dos únicos grandes impérios aí. Bem-sucedidos. Que usaram muito, muito extensivamente. Espadas em combate, em guerra militarmente. Foi, lógico, o Império Romano. Que todo mundo conhece. E... Mais por causa das formações e das táticas que eles usaram, né? Que foram também muito bem-sucedidas. Mas... No geral, cara... Falar também, acho que era... O que? Massas... Cara, Massa 100 foi popular. Não importa a época. Inclusive, quanto mais antigo, mais popular. Se for parar pra pensar que é... Ela é o upgrade, sei lá... Do porrete. Então, ela sempre foi popular pra caramba. Lógico que ela não é especializada... O que é isso aqui? Ninguém aqui? É... Ela não é especializada para causar um estrago, né? Massivo, como sei lá... Uma espadaia aqui. É laminada. E qualquer lugar que você pega ali, se você pegar direito, você... Você vai causar um... Negócio muito... Provavelmente vai ser letal. Agora... A Massa é feita quase que exclusivamente, né? Feita não, né? Foi usada quase que exclusivamente pra combater inimigos com armadura. Quanto mais armadura, mais efetiva ela fica. O Machado também. Machado... Se não me engano... Machado com escudo. Foi uma combinação muito popular também. É a mesma coisa que um... Não, Machado é a mesma coisa que uma Massa. Praticamente, né? É, eu vou ficar aqui. Quero terminar esse negócio. É... O Machado é a mesma coisa que uma Massa praticamente, né? Em peso e tal. O balanceamento tá lá na frente do armamento. Então... O problema dele é que ele não é ágil, né? Então você dá um corte. Fum! Você não vai parar ele aqui que nem uma espada. Dar a volta, atacar e tudo mais. Não. É mais fácil você dar o corte, continuar, dar o corte, continuar. Mesma coisa Massa. Porque o balanço tá lá na frente, né? Senão ele fica muito lento, fica muito ruim. E... Então nesse ponto não tem tanta vontade. Ah, Massa ou Machado? Praticamente a mesma coisa. Só que o Machado dá um estrago muito maior. E... Se ele pegar alguém sem armadura, com armadura talvez a Massa seja mais interessante. E aí a questão do... Do peso, da lentidão da Massa exclusivamente é um mito. Porque o peso, muita gente não sabe. Mas o peso de uma Massa e de uma Espada praticamente é o mesmo. A diferença tá na distribuição do peso. No caso, né? Então a usabilidade de uma Massa e de um Machado é praticamente a mesma. É... Outra coisa que também tem, né? Que as espadas tendem a ser muito mais longas. Isso dá uma certa vantagem, principalmente naquele cenário que eu falei. Duelo, x1, tudo mais. Muito melhor, né? Mais acertar informação. Bom, aí tem outros fatores. Não que seja ruim. Jamais. Até porque uma das armas mais comuns e populares do mundo sempre foi a espada. A espada não. A lança. A lança. A lança foi incrivelmente popular em cenários de guerra. E suas variações também. Mas se eu tiver errado, alguma coisa me corrigiu aí embaixo. Por favor. Problema com o Zul foi resolvido. Sim. Sir, nós nos saímos do Zul. Finalmente. Alguma boa notícia. Conte-me tudo sobre isso. Bem, sir... Eu deveria te dizer primeiro que Kuno nos traiu. Ele pegou o prédio de Hagen na batalha. Hum... Ele já esperava. Ele já esperava. Ele já esperava. E deixou-me alone na batalha, enfrentando a companhia de Hagen. Tudo que eu podia fazer era desafiar o Hagen a uma duela. Deus, porém. Henry! Isso foi maluco. Eu tinha que fazer algo. Depois que Kuno te matou, não havia ninguém para te defender. Ele teria vencido a uma duela de qualquer forma. Só com você, em vez de eu. Certo. Então, eu falei o que aconteceu, né? Que... Quando traiu a gente. E vazou com as moedas. E enquanto isso, eu fiz o duelo, né? Ele falou, ah, mas isso daí foi precipitado, sei lá. Ele falou, é, mas não tinha jeito. Ia ser um duelo de qualquer jeito. Ou você ou eu. E... Você não teria chance. Eu tinha que defender você. E... Você não teria chance. Eu tinha que defender você. E você teve tanta confiança em você. Bem, sir, no tempo em que eu estive em sua companhia, eu acho que eu me provei capaz. Você confiava tanto assim em si mesmo? Então... Hagenzul está morto. Não. Ele ganhou, então eu tive que deixar ele ir. Mas, sob a condição em que ele deixou e nunca voltou. Hmm... Você comportou honravelmente. Falou que eu me comportei de forma honrada, né? Contei que ele não morreu, que ele vazou. Ah... Eu não tinha escolha, não. Um duelo tem regras. Um duelo tem regras. E eles devem ser respeitados. Eu concordo. Eu sei. Mas não todo mundo tem o mesmo senso de honra. Então, veja que alguém não toma vantagem de você. De qualquer forma, você merece uma recompensa por seus esforços. E obrigado, Henry. De qualquer forma, eu estou abençoado a você. Eu não sei o que eu iria fazer sem você. Obrigado. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Mas eu tenho certeza que você teria conseguido sem eu. Não seja tão modesto, cara. Desde aquela catástrofe em Skalitz, eu não tenho tantas pessoas que eu posso confiar em. O melhor é ir e restar agora. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Pois é. Be rigou. Eu não sei. Se eu não forberto em casa, posso fazer mais de uma conta. Eu vou te entender. Na hora que eu cliquei, eu fiquei pensando, hum, mas será que ele vai querer que eu use aquele dinheiro na mão, tipo no bolso que eu esteja carregando, né, tudo aquilo? Ou será que contaria tudo? Eu acho que se eu for agora lá no meu vilarejo pegar os impostos que arrecadaram ao longo dessa gameplay, existe a possibilidade que realmente tenha lá os 15 mil grosso. Além, né, de venda de materiais, seria fácil de pegar, mas nem sempre a gente tem o dinheiro que a gente precisa na mão pra aquele momento, pra aquela hora. Se ele aceitasse, sei lá, nem que poderia ter, né, uma promessa, falar, ó, eu prometo 30 mil, prometo 30 mil, em 3 dias eu trago pra você. Eu ia lá caçar uns veados e a gente fazia 30 mil rapidão, infelizmente não foi dessa vez. Galera, gostaria de agradecer a presença de todos aí na série, nos comentários e tudo mais. Obrigado a todos, espero que vocês tenham gostado. Essa aqui foi a DLC, Band of Bastards, acho que é esse o nome da DLC, né? E comentários aí embaixo e também sobre aquele assunto lá, sobre áreas medievais e tudo mais, sintam-se à vontade pra comentar. E pessoal que quiser, às vezes, discutir mais, né, não ficar apenas nos comentários de um vídeo, chega aí no Discord, no Discord às vezes rola esse tipo de assunto, e política e muitos outros aí, link tá sempre também na descrição dos vídeos ou na página inicial do canal. Se você gostou desse vídeo e gostaria de ajudar o crescimento do Kamau, compartilhe com seus amigos, links na descrição, por enquanto é só, valeu e falou!